Ela passa pela questão da reforma dos nossos códigos, processo penal, código penal, já estão ultrapassados, obsoletos. Porque veja bem, a mesma lei que prende é a mesma que solta. Um bom advogado, com base nos artifícios dessa lei, você teve dinheiro, você está solto. Não vamos longe, a questão do jornalista, aquele que matou aquela, desafeta sua namorada, Pimenta da Veiga, ele só foi preso realmente... Pimenta da Veiga é o ex-deputado, é o ministro, é o Pimenta Neves. Ele só foi preso, primeiro, pela pressão da mídia e também por causa da... Familiária, articulada. Quantos anos? Mais de dez. Mais de dez anos. E veja, tudo em grau de recurso, tudo em grau de recurso. Segundo, quando você aplica uma pena máxima, digamos, trinta anos de reclusão, você vê às vezes julgamentos aí, homicídio qualificado, triplamente qualificado, matou não sei quantos, bababá. Cento e tantos anos. É um negócio só para causar um efeito psicológico. Agora, dos trinta anos, que é a pena máxima, se você decreta quinze anos em regime fechado, cumpra os quinze anos em regime fechado, você não tem que ter... tem casos aí, embora seja réu primário, bons antecedentes, residência fixa, etc., ou seja, todas essas atenuantes que você vai levar para o julgamento, se ele está decretado a cumprir aquela pena, regime fechado de dois, dez, doze anos, se cumpra no regime fechado. Quer se não? Aí é que começa a impunidade. Ele mesmo falou. Está deitado lá, disse, não, estou aqui, que daqui a pouco eu estou solto. Estou solto. E é por aí. Isso nos causa indignação, nos causa revolta. Tem casos de elementos do centro, que doze, quinze vezes já deram entrada no primeiro DIP. Aí volta de novo lá o PM, disse, pô, de novo, companheiro. Secretário, a situação é assim, que nesse contexto a gente percebe que os bandidos estão mais ousados também, porque até a própria polícia está sendo vítima deles. No caso de policiais de trinta anos de carreira, que também foi assassinado por um bandido que estava sendo levado em ML, depois ia voltar e levou um tiro. Como é que está essa situação? Como é que o senhor avalia essa situação realmente? Samira, é aquilo que o Hilton falou e que eu, quando assumi, eu queria resgatar essa credibilidade da população junto ao aparelho policial. De que forma? Primeiro você tem que elevar a autoestima do policial. Elevar a autoestima. Porque veja bem, uma instituição de caráter permanente como são polícia militar e polícia civil. Ora, se você tem a imprensa batendo diariamente, como nós assistimos aí ao longo desses quase seis meses, diariamente, você não vê um fato positivo, né? Quando muito você vê ali uma apreensão, uns quilinhos de droga, etc. E só batendo, só batendo e só batendo. Qual é a autoestima que você vai ter de quando chegar e perguntar quem é você? O cara abaixa a cabeça e diz, eu sou coronel da polícia, eu sou um investigador da polícia. Que é isso? O meu propósito, secretário, o coronel, o oficial da PM, ele passa por um curso de formação rigoroso, né? Aquela coisa da disciplina castrense, que as pessoas falam, se aplica muito bem a esse caso. Agora, o que o senhor acha do oficial que depois de passar por tudo isso, vira carregador de pasta do desembargador, do juiz, do deputado, do político, do conselheiro, do tribunal de contas? Há alguma forma de começar a mudar isso? Eu diria para você que é uma questão de foro íntimo, porque eu nunca me... Apesar de passar esse tempo à disposição e tudo, mas sempre numa atividade fina, né? Isso aí passa por uma questão de orgulho até do profissional, né? É questão de orgulho e de vaidade profissional, tá? Eu não vou dizer aqui que não acontece, porque a gente sabe que acontece. Você hoje, por força de um dispositivo legal, você tem esse pessoal que fica à disposição, inclusive com anexos que constam aí daquele efetivo, daquele percentual X. Agora, ele vai para lá também para ficar à disposição de uma assessoria militar, de uma casa militar, enfim, para ele ser um elo entre aquele poder e a segurança pública. Mas aí ele ganha pelo teto, enquanto os que ficam na corporação estão ganhando o quê? Um delegado de primeira imprensa está ganhando R$ 6 mil. Mas aí o que se há de fazer, eu pergunto, porque é um dispositivo legal. Isso aí é um resquício ainda, isso é um resquício da ditadura, né? Que, por exemplo, em todos os setores existe a casa militar. Isso aí é uma herança maldita ainda, né? Do golpe de 64 e vê a redemocratização do país e não conseguiram acabar com essa distorção. Isso existe desde o golpe de 64, foi implementado, né? Os famosos carregadores de pasta. Eu, quando o presidente do sindicato recebi até ameaças, eu sempre resisto isso em off, coronel Sábado, nós vamos estender esse assunto, porque o tema não é esse, porque um determinado secretário tinha 134 policiais com ele. O secretário de São Paulo, na época, tinha sabe quantos? 34. Ou seja, o do Amazonas tinha 100 a mais do quê? E eu publiquei os nomes, inclusive no jornal que já não existe mais, e deu o maior problema do mundo. Mas essas liberalidades estão acabando, né? Há muito, mudou muito, mudou muito. A tendência é você realmente colocar na atividade fina, entendeu? A tendência é essa. Secretário, faltando aquele tema que eu acho empolgante da política aplicada lá nos Estados Unidos, em Nova Iorque, na Colômbia, e também no Rio de Janeiro, em parte no Rio de Janeiro. Veja bem, um dos itens da teoria do tolerância zero, nós já falamos aqui sobre efeitos, efeitos da criminalidade. Eu já sei até onde você quer chegar. Vamos falar nas causas. Vamos. As causas são fundamentais, são importantes. Uma das causas, sem dúvida alguma, é a prevenção. A prevenção, na sua área, se faz com a participação do policial na sociedade. Interagindo, trabalhando, conversando, sendo um amigo da sociedade. Perfeito. Como é que você vai fazer isso aqui? Tá. O Ronda no Bairro, ele passa necessariamente pela filosofia de polícia cidadã. É aquela filosofia de polícia comunitária. O que é a polícia comunitária? A polícia comunitária nada mais é do que o tratamento com o coletivo. A filosofia é esta. Quando eu falo no coletivo, é a participação, aquilo que você está acabando de dizer, da comunidade, com o policial que deixa de ser uma polícia reativa, para ser uma polícia proativa. Aí sim, ela como proativa, ela vai trabalhar na parte da prevenção. Então, o Ronda no Bairro, que nós vamos agora implementar no início de 2012, como é que se pode... Eu vou falar rapidamente, dar uma pincelada nisso aí. Nós temos Manaus georreferenciada com o levantamento de 192, 194 setores, nas seis áreas, divididas Manaus nessas seis áreas. Zonas norte, sul, leste e oeste, centro-sul e centro-oeste. Isso aí é um georreferenciamento e 192 setores. Cada setor desse, ele compreende um raio, uma extensão de aproximadamente 3 quilômetros quadrados. Quadrilátero, com uma extensão considerada, até pequeno. E ali você vai ter uma viatura, com toda uma tecnologia embarcada a nível de primeiro mundo, duas motocicletas e 16 policiais militares, revezando-se em três turnos de oito horas. A dona de casa, que mora naquele setor... Esse georreferenciamento, você tem uma ideia do número de habitantes e dívidas da população... É variável, é variável. Uma média... E dependendo dessa variação, o que vai acontecer? Você, às vezes, cobre uma extensão até um pouco maior do que os 3 quilômetros quadrados, porque tem outras áreas que são muito mais densas, como estabelecimentos educacionais, centros comerciais, etc. Então, isso aí é muito variável. Agora, essa pessoa vai ter o telefone daquela viatura, daquela guarnição que está ali, com o nome do Hilton, com o nome do Marcos Santos, com o nome da Samira... A linha direta. Linha direta. Vai ter um ímã na geladeira dela, onde tem ali o número do telefone, com a fotografia, inclusive, desses policiais que compõem aquela guarnição. Isso daí, por si só, você já passa a interagir com o policial, porque você passa a conhecê-lo, como ele sabe da sua atividade, também ali naquela rua, naquele setor. Esses policiais já estão sendo treinados, né? Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já. Aguarde aí. Autoserviço.com O nosso objetivo é unir caminhos. Internet banda larga, telefonia VoIP e acompanhamento processual via internet. Trabalhamos para otimizar a sua infraestrutura. Autoserviço.com Soluções em tecnologia de informação. Rua Tapajós, 796. Fone 3321-7900. De volta com o programa Roda Viva Amazonas, entrevistando o coronel Paulo Roberto Vital de Menezes, secretário de Segurança Pública. Me parece que ficou algo que você não conseguiu explicar. Não houve tempo. Verdade? Tá. E o que eu queria explicar ainda com relação ao Ronda no bairro? Questão do treinamento de pessoal. Porque nós vamos receber viaturas com tecnologia a nível de primeiro mundo e o pessoal vai perguntar, e aí? Quem vai operar? Logicamente. Que não adianta você equipar com armamento, fuzil, viatura, etc. Se você não capacitar recursos humanos. Quem vai operar tudo isso é o homem. Agora, quando você fala em termos de capacitação profissional dos nossos recursos humanos, isso aí, para mim, é o maior investimento. É o maior investimento. Por quê? Muitas vezes você pode resolver determinados problemas sem utilizar uma arma, apenas pelo poder de persuasão, de diálogo, né? Enfim, da sua postura como policial. Quando, às vezes, também a gente sabe que você pode complicar uma situação que você poderia resolver de uma maneira muito mais com habilidades. Então, quando eu digo que o nosso maior investimento tem que ser voltado para capacitação profissional, eu quero ter recursos humanos altamente qualificados. Lógico que o aparato logístico todo, ele é de fundamental importância. Porque, por exemplo, o que é a sua arma? É uma caneta, é a sua inteligência. A do policial, além da inteligência, a arma dele, todo mundo sabe, é uma pistola que ele porta, é uma arma mais pesada. Quando ele vai para a frente de uma batalha, um combate a um crime organizado, passa necessariamente por isso. E isso, nós nos deparamos, às vezes, com situações em barreiras, quando você vai abordar alguém e tudo mais, de se sentirem até constrangidos. É, até porque a questão da violência, o policial também, ele é fruto, ele está inserido nesse contexto, ele é extraído do povo para servir ao povo. Ora, você muitas das vezes vai fazer abordagem num veículo que ele está totalmente com 100% de insufio. Você não vai chegar e, bom dia, boa noite, cidadão, se não...